Sempre acreditei em namorar, casar, arrumar emprego e depois ter um filho. Essas coisas são importantes antes de trazermos um bebê para a nossa família. Assim que terminarmos, vamos em frente. Gente, nunca um sim tinha dado essa resposta. Ai, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu não posso perder isso. Gente, não é... Não! Quando você vai ficar aqui olhando? Não, não, não acredito. Que fofo, que fofo, aconteceu. Aconteceu. Começamos o inverno. Vamos acordar, pessoal. Vamos acordar, começamos o inverno. Eita, ele já acordou o pé da vida, né? Ixi, gente. Eu esqueci de descontro... Gente, simplesmente... Simplesmente ele chutou a lixeira e é ele que vai pegar, né? Ainda bem. Então, vamos... Deixa eu ver. Eu acho que é bom já a gente ir para a cidade, porque senão eu vou ficar só enrolando, enrolando, enrolando. Porque é tanta coisa para fazer. Então, vamos lá vender esses leites, essas coisas. O jantar com o peru está estragado, obviamente. Vamos colher. Espera aí. Vamos colher as coisas antes. Vamos colher que eu acho que está na hora de colher. Eu acho. Está na hora de colher. Ai, gente. A nossa pitaia, meu Deus. Arrancar as ervas da linha. Vem aqui colher. Corre, corre, meu filho. Antes que... Antes que volta para a terra. Porque isso aqui é como se fosse uma corrida contra o tempo, né? Se você não vai na hora que quer, pronto. A planta some. Volta para a terra. Deixa eu ver aqui. Essas daqui estão tudo coisadas. Vai lá, meu filho. Vai. Fala que você vai conseguir. Deixa eu ver se essas daqui também... Tá. Colher tudo. Estamos com bastante coisa aqui, né? Vou colocar aqui os néctares para ela. Será que ele, como especialista, ele vende o néctar mais caro? Eu tenho essa dúvida. Ele... Eita, ele está querendo expressar devoção. Então vamos deixar ele expressar devoção. A Zoe, como que ela está? Está bem. Deixa eu ver aqui como que estão os cavalos. O espírito está lá longe. Tá. Ele conseguiu. Fala que ele conseguiu. Eu vou colocar ele também para plantar a pitaia. Pitaia. Cadê? 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 Não, não, não. Para, para, para. Cadê a pitaia? Vamos pitar aqui. Pitar. Vamos pitar aqui. Ai, meu Deus. Vem aqui então, Zoe. Plantar aqui a pitaia. Corre. Antes que ele está colhendo aqui as outras coisas. E eu acho que as macieiras, né? Já saiu aí da coisa. Então vai ter que tirar daqui. E temos coisa para plantar também, né? Da extração. Então tem que ver isso aí também. Eu já vou colocar ela também já para aproveitar para fertilizar. Será que tem como? Fertilizar. Bora fertilizar aí. Tá, gente. Daqui eu já vou lá para o centro para a gente poder vender as coisas. E é isso. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu já colocar ela para subir aqui. E ele também. Ódio irracional do sol. Atlas decide que eu dei aquela coisa do sistema solar que mantém tudo vivo. Ai, eu amo colocar traços que não são, entre aspas, bons. Porque eu acho que traz muita dinâmica, assim, para a gameplay. Dá muito, né? Realismo. Tá, viemos aqui para cá logo. A cidade já está bem... Será que... Ai, será que eles não vão poder ir lá num lugarzinho bonitinho que eu queria que eles fossem? Eu vou colocar ele para... Ixi. Ele já está irritado, meu Deus. Ele já está irritado. Eu vou colocar ele para fazer um percurso. E a Zoe vai vir aqui vender os itens. Gente, vocês têm noção? 19.688. Tamo rico, galera. Tamo rico. Conseguimos bem antes, né? Do que com a Dália. Então, nossa, isso já é... Já é perfeito, já. Deixa eu ver. Ela está com fome, a bichinha. Meu Deus. Que maldade. Será que tem aqui capim? Podia ter, né? Tinha que ter capim aqui no mundo. Ai, que triste, poxa. Tá, eu vou colocar ela para subir em cima do espírito. Bora subir e eu vou colocar ela para treinar aqui com os tambores. Vamos treinar aqui. E eu vou tentar achar uma coisa. Treinar intensamente. Bora lá. Deixa eu ver. O bichinho está triste. Está furioso. A ego também. Ai. Que isso? Ah, aquele sim, né? Gente, tem umas coisas que boas para catar, né? Nesse mundo. Mas não tem o mais importante, que é a comida do animal. Cadê a comida do animal? Pelo amor de Deus. Ai, que tristeza, velho. A bichinha está com fome. Tá, eu vou ter que apelar. Vou ter que fazer aqui a Zoe dar um escapim. Bora lá. Desce dela, então. Vai, desce dela. Para não perder o costume, né? Agora vai ser ele. Vou fazer ele alimentar ela aí bastante. Tá, Zoe está aqui. A gente precisa subir essa habilidade de... Como que é o nome? Dos tambores, né? Do espírito. Que eu não lembro o quanto que está. Cadê o espírito aqui? Tá. Agilidade. A gente precisa de cinco. Ó, resistência já está quase lá. Eu não vou fazer ele ficar cavalgando, não. Vou fazer ele conversar com ela. Ó, ele já está escovando a pelagem. Eu acho. Não, está não. Abraçar. Amigável. Contar piada. Pronto. Eu estou querendo que a Zoe competa. Compita. Enfim. Ela está muito animada depois de exercitar. Que gracinha. Gente, eu acho que essa égua... Ela foi um achado, viu? Ela foi um achado porque ela tem diversos traços que são, entre aspas, ruins. Mas que não está, assim, uma coisa louca, sabe? Ixi, eu acho que está longe aqui para ele subir essa... Essa coisa com os tambores, gente. Eu vou deixar ela aqui, gente. Eu vou deixar ela aqui. Provavelmente vai cortar esse vídeo bastante, viu? Porque são coisas bem repetitivas. Vamos conversar sobre vida social. Habilidades equinas. Habilidades equinas. Conversar sobre cavalgada. Energia equina. Esse cavalo tem uma baita energia e isso acabou motivando o Atlas. Olha que maravilha. Eu acho que eu vou colocar ele para catar aqui os trens do mundo, então. Já que ele está muito pistola da vida. Cadê? Bora achar aí. Ó, vamos ver se você fica suave agora na nave. Eita, um está triste, um está com raiva. Vai, vai. Só mais um tiquinho. Só mais um tiquinho. Vai, vai, vai. Ai, conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Vamos. Deixa eu ver. Só que agora ele está bem ruim. Então a gente vai ter que cuidar dele antes. Não gosto de estar de... Ai, chá de sacro. Quer tomar um pouco comigo no festival? Cara, seria uma boa, né? Seria uma boa. Mas não. Eu não sei. É um mundo tão distante. Será que faz sentido? O que vocês acham? Vocês acham que é de boa da Zoe sair do nada? De onde ela está e ir para um outro mundo? Porque eu fico pensando, né? Sobre essas coisas. Espírito está um pouco entediado. Considere colocar uma bola de borracha para o seu cavalo brincar. Deixa eu ver aqui se eu fazer um percurso energético ele melhora. Vai lá. Melhorou? Não, melhorou não. Está desconfortável. Poxa, onde que eu vou arrumar uma bola para o Espírito? Ai, ele está cansado. Tadinho. Meu Deus. Gente do céu. Onde que tem aqui um poço? Um trem de água? Cadê? Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Eu acho que eu vou lá para o centro de treinamento. Podia ter vindo. Só porque eu não vim. Aí isso acontece. Tá, conseguimos chegar aqui, né? Vamos ver aqui se tem aqui. Eu acho que tem. Aqui, ó. Chamar, direcionar, cavalo, bebê. Vai lá. Vai lá. Vou colocar ele para conversar aqui com ela. A fome está baixa. Vou pedir para ele reabastecer esse comedor aqui, então. Ó, deixaram um feno aqui. Vou passar a mão, menino feno. Pronto. Que coisa mais fofa, né? Eles tomando água com cima em cima. Muito fofo. Ela está querendo entrar para uma competição e cumprir um objetivo da aspiração. Está difícil, viu, Fia? Sua aspiração é a mais difícil que eu já vi na minha vida. Tá, vou deixar ele terminar de beber aí. Agora ele está normal. E depois disso a gente já pode ir competir, né? Eu quero competir. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. Cadê? Ah, não está aparecendo. Por que não está aparecendo? Ok, vou aproveitar que ele está bem. Corre, 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 corre. Que é tic-tac aqui. Gente, eu não entendi. Ah, saquei. O que não impacta na chance da vitória. Tá bom, então. Vamos tentar esse daqui. Eita, precisa de temperamento, meu Deus. Ai, que tristeza. Ai, que tristeza. Que dificuldade. Vamos ver aqui. Como que está o temperamento dele. Ah, está quase. Está quase. Então, eu vou conversar bastante com o Espírito. Vem aqui, Zoe. Corre. Acorda ele. Que coisa, né? Discutir a vida secreta dos animais. Nem parece, assim, que dias atrás eles estavam passando necessidade. Conversar sobre vida social. Tá, gente. Eu vou ficar aqui contando piada e o Espírito me olhando com a cara. Ele, essa mulher, está querendo o quê? O quê que essa mulher está querendo? Que fofo. Ai, gente. O Espírito é muito lindo, né? Ele é muito lindo, meu Deus. Que coisa mais linda esse neném. Eu acho que ainda é cedo, né? Para a gente resgatar outro cavalo. Eu acho que eu vou querer que eles reproduzam. Para ver como que é. Ai, gente. Será que vai dar para subir a tempo? Bora. Bora no modo tubo. Ah! Até que fim. Temperamento nível 7. Agora os Sims poderiam perguntar como lidar com o Sims. É o Espírito que aumentará o ganho de habilidade e carisma do Sim por um certo tempo. Além disso, o Espírito tem ainda menos chance de derrubar alguém durante a montaria. Tá bom, gente. Já que a gente não vai conseguir fazer mais nada hoje aqui, né? Eu acho que eu vou colocar eles para ir lá no lugar bonitão. Gente do céu. Olha o tanto de cavalo aqui. Olha o tanto de cavalo. E agora? Eu acho que eu vou colocar ela para incentivar o Espírito a... Deixa eu ver se tem como. Incentivar a reprodução com chuva cai. Vai ser. Vai ser, gente. Ainda que ela não tenha conseguido seguir adiante com o Koda, eu acho que vai ser bom os cavalos terem aí a história deles. Ai, que fofo! Que fofo! Que fofo! Que fofo! Aconteceu! Aconteceu, gente! Que fofura! Pronto! Eu acho que é bom a gente levar ela lá para a nossa casa, né? É igual quando tem ali um cruzamento com cachorro, com gato. Eita, bebê já aqui na frente da casa deles? Tá, eu vou colocar ela aqui para subir no Espírito e bora lá. Fazer esses dois ir até lá vai ser difícil. Olha aí, ela não subiu. A cena está aqui. Você veio só engravidar a minha égua? Tá, os dois montaram aí. Agora vamos lá, né? Vamos lá. Gente, está congelado. Caraca, está congelado. Eu não sabia disso. Agora, onde que é o negócio? Eu sempre me perco aqui nessas redondezas. Ah, está aqui, ó. Está aqui. Pronto, vamos descer aí. Vou colocar os dois para conversar aqui. Opa, cliquei sem querer. Cliquei sem querer, mas vai. Vamos conversar aí sobre casamento. Vem para cá, vem. Vem para cá, bater papo aqui, ó. Meu Deus, vamos chover aqui, gente. Vamos perguntar para ele. Afeto. Discutir sobre ter um bebê. Vamos falar com ele a respeito dessas coisas, que eu acho que é importante, né? Vamos mais aí, romântico. Que nem tudo é só oba-oba. Eita, você me faz feliz, né? Vou fazer isso, que eles estão felizes aí. Ele quer expressar a devoção. Vou fazer isso também. Fazer uma pergunta audaciosa. Eita, essa algema aí que eu vi. Sempre acreditei em namorar, casar, arrumar emprego e depois ter um filho. Essas coisas são importantes antes de trazermos um bebê para a nossa família. Assim que terminarmos, vamos em frente. Gente, nunca um sim tinha dado essa resposta. Conversa de bebê. Esse tópico é importante. Peraí, peraí, que eu quero saber da fofoca. Esse tópico é importante para nós dois. Independente do que decidimos, as crianças devem vir ao mundo sendo amadas e desejadas. Que fofo, os dois. Feliz no amor. É bom fazer alguém feliz, especialmente alguém que eu amo. Ai, gente, que lindo. Caraca, não vai dar para tomar banho, né? Mas tudo bem. Gente, que resposta mais linda. Deixa eu ver isso aqui. Aconchegar. Eu vou testar esse mod novo aqui com vocês. Ser amigável com o Juan. Ele gostou do Juan. Ai, ai, que fofo. Que fofo. Cadê, cadê que eu quero ver? Ai, que lindo, gente. Que lindo. Olha, em plena paisagem aqui. Que romântico. Que romântico. Meu Deus. Eu estou muito... Eu estou muito... Nossa, eu não sei nem falar como eu estou. Pera. Pera, pera, pera. Vamos testar mais, né? Vamos testar. Tem um beijo no ar. Selfie romântica. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos. Vamos fazer a selfie aí. Cadê? Você está com fome, Zoe? Poxa, foi mal, Zoe. Foi mal. Cadê? Não vai ter selfie, não? Pera, gente. Eu vou ter que socorrer essa menina. Cadê? Ixi, só tem... Ai, meu Deus. Não tem nada aqui. Come esse abacate, minha filha. Gente, eu vou... Podia ter como, né? Podia ter uma interação deles colocar o sim em cima do cavalo e tal. Vamos ver aqui. Abraço romântico. Vai lá. Quero testar essas coisas. E esse mod aqui, eu estou testando para trazer o vídeo para vocês. Selfie romântica. Vamos lá. Porque eu estou esperando alguns atualizarem para trazer o vídeo de romance para vocês. Então, saibam que eu não desisti, tá? Um elogio sincero sempre eleva o espírito. Parece o paraíso para Atlas. O amor está no ar. Gente, que coisa, hein? Que coisa. Deixa eu ver aqui como que estão os cavalos. Está com fome, está com fome. Ó, tiraram o selfie aí, foi? Cadê? Ah, meu Deus, gente. Poxa. Eu estava pensando e eu quero passar o resto da minha vida com você. O que você diz? Eu acho que é do mod, gente, porque está em inglês. Bora dizer sim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não posso perder isso. Caraca, gente. Gente, eu estou chocada. Eu estou chocada. Olha o lugar onde eles pediram. Ai, meu Deus. Eu senti como ser mais perfeito. Sério. Zoe acaba de ficar noiva de Atlas. Gente, eu até arrepiei. Sério. Eu até arrepiei. Depois disso, precisamos de um beijo, né? Vamos lá. Beijos. Beijos. Quero beijos. Vamos de beijo aí. Gente, eu estou chocada. Intimidade física. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eita. Os beijos aqui ficam muito estranhos, né? Mas, tudo bem. Tudo bem. Ele está beijando outro lugar. Vamos lá. Oba, oba em objeto não convencional. Gente, noivo. Esses cintas estão noivos e vão se casar. Marque a data. Caraca. Quem achou que a Zoe ia ficar sozinha? Gente, está nevando. Está nevando. Ela acabou de ser pedida em noivado. Nesse lugar incrível. Eu estou chocada. Eu estou chocada. Esse cara, ele ultrapassou as minhas expectativas, viu? Ele ultrapassou. Ai, eles vão reagir a primeira nevada, cara. Que legal. Que legal, gente. Ai. O que está acontecendo aqui? Pera. Pera, pera. Ah, tem que selecionar um objeto. Então, não dá. Não dá. E agora? Não. Então, bora. Vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui, ó. Cadê? Cadê? Ele foi atrás dela? E agora, gente? Ele foi atrás dela. Ó, eles vão caçar um banco? É isso? Gente. Eu estou chocada. Eu estou chocada. Cadê o banco? Meu Deus. Não. Olha o banco. Gente. Meu Deus. Vocês são muito desaforados, viu? Gente, eles vieram na... Gente, o Kuda. Meu Deus. Eu estou chocada. Eu estou chocada. o avô dela ali. Gente, não é... Não. Não, 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 não. O que é isso? Kuda, você vai ficar aqui olhando? Não. Não. Não acredito. Eu acredito nisso. Não era isso. Não era isso. Não. Não, não. Meu Deus. Caraca, gente. Eu estou chocada. Sério. Isso, para mim, foi... O cúmulo do absurdo. Meu Deus do céu. Não. Depois dessa... Meu filho. Você quis passar na cara do Kuda mesmo, viu? Só pode. Cadê? Deixa eu ver se ele está precisando de alguma coisa. Nem está. A Zoe vai fazer xixi lá nos cafundel do Judas? Eu acho que também de vergonha, né? Só pode. Vai lá fazer um xixi. Vai, minha filha. Gente. Eu estou chocada. Eu estou chocada. Oba ouve em superfícies não convencionais. Por que se limitar a camas quando há superfícies ao redor? Zoe está se sentindo encorajada após essa sessão de oba ouve improvisada. Meu Deus. Não, vocês não vão acender lareira aqui na casa dos outros. Já basta ter feito isso, né? Vamos para casa. Vamos para casa. Eu nunca imaginei, sinceramente. Bom, esses safadinhos chegaram aqui em casa porque, gente, eu estou sem palavras. Sinceramente, eu estou sem palavras. Eu não sei nem o que falar. Não era isso que estava na minha cabeça. Eu vou fazer ele... Não, ele nem quer comer. Então, ele vai fazer outra coisa. Ele vai limpar aqui esse lugar. E a Zoe, ela vai comer. Tá. Bora comer aqui. Ele vai dar uma limpada nas coisas. Deixa eu ver aqui como que está o rancho, né? Porque a gente saiu aí. Eita, gente. Vamos ter que limpar aí as cabrinhas. Ó, elas estão tudo com fome. Eita, gente. A gente não pode sair um tiquinho. Um tiquinho. E eu acho que já vou construir, né? A parte aí que eu falei para vocês. Porque vai ficar bem melhor delas entrando. Vamos limpar aqui. Limpar todas as minicabras. Dona Zoe está aqui comendo. E lembrando do que ela aprontou. Gente, olha... Olha essa imagem que eles têm aqui da janela. Privilegiada. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Eu vou pedir para ela descer também. Para ela ver aqui as plantas, né? Enquanto ele... Enquanto ele... Pera, pera, pera. Que eu preciso me organizar. Vamos lá. Acho que com esse dinheiro já dá para a gente já fazer, né? O restante da casa. Foi limpar, ó. Gente, eu estou chocada. Eu estou chocada nisso. Ela veio comer aqui embaixo. A bichinha. Ó, e ele limpa tudo. Isso mesmo, meu filho. É isso mesmo. É para limpar tudo. E aí, Zoe? Eu estou vendo que ela vai ficar enrolando, enrolando e ela não vai fazer nada. Eu acho que eu vou terminar aqui e vou botar ela para dormir. Graças a Deus nós temos dinheiro para as despesas da casa. Então, eu acho que no próximo episódio já vai ter coisa nova aí. Nossa, gente. Olha os morangos aqui. Vou colher aqui os morangos. Ainda bem que foi bem na hora que ela estava aqui embaixo, viu? Colher as frutas lixo. E isso daqui a gente tem que tirar, né? E o princeso está aqui dormindo. Está muito feliz, né? Essa sem vergonha. Ele está radiante. Ela também. Olha o tanto que a Zoe está feliz. Ai, tão bom ver isso, gente. Eu acho que a gente também, né? Com todas essas evoluções, a gente está chegando, querendo ou não, no fim da gameplay. Então, claro que vai ter coisa aí para acontecer ainda. Mas, cada vez mais que a gente cumprir os objetivos, né? E eu fico tão feliz que ela conseguiu. Ai, meu Deus. Vai, colher aí suas plantinhas tudo. Que depois ele já vai fazer um néctar para ti. Cadê? Ainda ela está colhendo, gente. Gente, onde que a gente faz esse casamento, meu Deus? Eu estava pensando de fazer aqui no próprio rancho. Ai, que fofo. Esses noivos dormindo. Meu Deus. Que fofura. Você já acordou, minha fia? É para você dormir. Não? Vão dormir aí um pouco mais. Ele já pode acordar, né? Mas ela, acho que pode dormir hoje o Chiquinho aí. Não tem problema, não. Ó, nada como um bom café da manhã ao lado da mulher que você ama. Com o seu rancho super de sucesso. Olha só, gente. Que coisa mais linda que esse rancho está no inverno. Eu estou assim... Nossa, eu estou morrendo de orgulho. Sério. Isso é orgulho para mim. Olha isso. Ai, que coisa linda. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero muito que vocês tenham se divertido. Muito obrigada por todo o apoio que vocês me dão. Sejam nos comentários, nas curtidas, se inscrevam no canal. E marcando a presença de vocês em todos os episódios. Sabe que essa ajuda é o que determina tanto o futuro dessa gameplay quanto do canal. Então, muito obrigada. Te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau.